O lutador Anderson Silva veio a uma visita rápida à Goiânia e mostrou que é um dos principais ídolos esportivos. O MMA, Artes Marciais Mista, mais conhecido como Vale Tudo, chegou em Goiânia hoje e vai reunir lutadores de diversas modalidades. Fleches e mais fleches. Assediado por onde vai, o campeão mundial dos pesos médios do UFC esbanjou simpatia e posou para muitas fotos com fãs. Para mim ele é o melhor lutador do lutarismo que existe. Ele é muito especial, o melhor lutador do mundo. Ele é um ídolo, ele é muito legal. Um diferencial a mais, eu acho que ele tem aquilo que a gente sempre costuma dizer, que é o espetáculo. Ele consegue lutar e mostrar o espetáculo para o público, que é o que o público quer ver. Além de ser considerado o melhor lutador da atualidade, Anderson Silva está em ascensão desde a vitória sobre Vitor Belfort no início de fevereiro. O atleta também viu sua fama explodir e até ganhar reconhecimento como ídolo de uma nova linhagem de fãs. Não só eu, mas todos os outros atletas brasileiros são influenciados no Brasil e em todos os outros países do mundo. A gente procura fazer essa parte de uma forma bem responsável. Com a popularidade em alta, ele espera mudar a imagem de esporte violento que os brasileiros ainda têm do MMA. É um esporte sério, é um esporte que pessoas sérias praticam e que levam o nome do país para fora. Outro fato que chamou a atenção do público goianiense foi a pesagem oficial dos lutadores que enfrentarão no octógono do evento Right Fight Rock hoje à noite. O goiano Júlio César fará a luta principal da noite, na disputa do cinturão dos pesos médios. Segundo ele, garra e vontade são palavras-chave para o sucesso. Vai ser um evento que nunca aconteceu com o Goiânia. Olha só a equipe que eles trouxeram, o Snogueira, o UFC. Pô, não vou dar feio não, a gente vai mostrar amanhã que a equipe de Goiás não está tão atrás deles não. A gente vai ganhar deles. Quem marcou presença também foi o ex-BBB Marcelo Dourado, que é praticante dessa modalidade esportiva. O público tem se mostrado interessado nos eventos internacionais, compra pacotes de canal de TV por assinatura. E a quantidade de equipes e atletas que tem realmente aflorando o nosso país é brincadeira. Eu acho que não tinha como ser de outra maneira. Uma hora a imprensa, de uma maneira geral, tinha que se render a isso. A lenda do MMA Mundial, Rogério Minotouro, apoia a iniciativa desse tipo de evento em Goiânia. Eu fico surpreso de saber que a recepção da galera está muito grande aqui e o pessoal está muito bem entrosado com o meio da luta. Realmente o esporte cresceu de um ano para cá. Realmente depois teve o UFC lá no Rio de Janeiro, agora principalmente os patrocinadores grandes estão bastante atraídos pelo esporte. Eu acho que nada melhor do que um evento dessa magnitude tão grande como esse para poder mostrar os valores locais, os atletas locais. E a gente está trazendo a nossa equipe aqui, sabendo que vem parada dura pela frente. E a gente está trazendo a nossa equipe aqui.